A gente conversa agora com o prefeito Orlando Jorge, que depois de esse encontro com a primeira turma dos universitários que dependem do transporte escolar, ele fala desse momento e de várias decisões tomadas, de recados curtos e grossos, para que eles entendam que o transporte universitário é um gesto que a prefeitura faz para eles e que precisa adotar medidas de garantia de segurança, de educação, para que tudo dê certo. Ô Gonçalves, eu gostei dos curtos e grossos, recados curtos e grossos. Eu quero primeiro cumprimentar todo o povo de Limoeiro, dizer o seguinte, ô Gonçalves, eu fui estudante, muitos de nós, da nossa geração, foram estudantes, na minha época não tinha essa facilidade, não tinha essa gentileza do governo municipal bancar exclusivamente um transporte de qualidade seguro para os municípios. Olha aqui, Recife, Caruaru, Vitória, Nazaré, Carpina, todas essas cidades que têm faculdade, inclusive concorrendo com a nossa facal, com uma faculdade que tem história, 50 anos de prestação de serviço universitário, de cursos universitários aqui, importantes, de grandes professores, e muitas vezes o jovem prefere estudar longe, correndo risco de vida nos ônibus. Eu tenho que ser sincero, tenho que dizer aos pais, nós, da nossa geração, não tínhamos isso. Eu fui estudante de casa de estudante. Eu passei quatro anos morando em casa de estudante ou morando em República. República o nome está dizendo, né? Os colegas se juntavam para pagar um aluguel, seja de um apartamento, seja de uma casa. Na minha época era em Caruaru. Então eu estou falando aqui para os pais, principalmente, e também, lógico, para a juventude, para os estudantes universitários. Esse transporte, ele a partir de hoje, ele passa a ser disciplinado, organizado. Não dá para a gente fazer transporte para universitários de outras cidades. Não dá. A Prefeitura de Limoeiro não consegue. De repente, a Prefeitura de Limoeiro não enricou. O recado que eu dei para os estudantes foram esses. Recados importantes. Não dá para a gente admitir que um aluno se ache melhor do que o outro e queira ocupar duas poltronas, porque ele é o tal, quer aparecer. Ele quer ocupar duas poltronas. Eu já estou dando um recado. Quem está com esse comportamento, ele vai deixar de ter o comportamento, ou a gente vai tirar ele dentro do ônibus. Outra coisa. Não dá para o aluno ir para a faculdade e voltar embriagado. Se eu souber que o motorista permitiu a subida de um ônibus, de um aluno embriagado, o motorista vai se ver comigo. Tem que ser assim, amigo. Tem que ter disciplina. O aluno tem que ter respeito. Ele vai para a faculdade ou ele vai tomar uma? Eu gosto também de tomar uma. Gosto de festa. Agora, a hora de estudar, é hora de estudar. Porque o cara vem embriagado para dentro do ônibus, ele vai prejudicar quem está cansado, quem passou o dia trabalhando às vezes, quem estudou durante a noite. Ouvindo música. Precisa voltar com silêncio, com organização, com disciplina. Eu acho que tem que ser assim. Então, a gente está organizando para melhor servir. Foram dois anos de serviço prestado. Eu não escutei reclamação. Nenhuma queixa a respeito dos ônibus. Inclusive, uma boa parte dos ônibus. 50% dos ônibus são ônibus rodoviários, com ar-condicionado. Os outros 50%, que são mais sete ônibus, são ônibus nossos, da nossa rede, do transporte escolar, da educação básica. Eu disse uma coisa muito clara para os alunos. O aluno diz, não, o estudante, o jovem. Ah, é obrigação, é um direito nosso. Não, não é obrigação da prefeitura. Não é obrigação da prefeitura, porque a prefeitura não tem esse, não existe essa lei. Nós criamos um decreto disciplinando. Mas a qualquer momento, se a prefeitura tiver dificuldades, a prefeitura pode suspender o serviço. Nós não vamos fazer isso. Agora, nós limitamos. Nós não vamos permitir que isso avance a ponto de a gente ter que contratar mais ônibus. Não vai haver ampliação de frota. Tudo tem limites. Na nossa casa, tudo da gente tem limites. Nosso assamento familiar tem limites. Nós precisamos ter organização. E foi isso que eu fiz questão de dizer aos alunos. Olha, não dá para a gente bagunçar o transporte da universidade. Porque se continuar do jeito que estava, a gente não ia suportar. Nós tínhamos 1.258 alunos com carteirinhas. Já eliminamos 73, que eram de outras cidades. 73 alunos já deixaram de usar o nosso transporte universitário. Mais 10 que se inscreveram também não vão poder usar o transporte universitário. Outra coisa, quem vai fazer cursinho tem a opção de ou morar em Recife ou fazer o cursinho em Nimueiro. Porque nós não vamos permitir que não seja, quem não seja universitário, usar o transporte universitário. Então tem uma série, uma gama de exigências que é importante para o próprio aluno, o bem-estar do aluno, o bem-estar das famílias. As famílias precisam estar tranquilas que as suas filhas e seus filhos estão sendo transportados com carinho, com segurança, para a universidade, para a faculdade e não para a farra, para a brincadeira, para a festa. A festa é outro momento, a festa é fim de semana. Durante a semana é trabalho, é estudo. Então, visando isso, visando disciplinar todo o processo de trabalho e dessa prestação de serviços que a Prefeitura se propõe a fazer, é a Prefeitura que quer fazer, fazer bem feito. Eu não sei fazer as coisas pela metade. A gente, tanto é que não houve nesses dois anos queixas, que o ônibus estava sem janela, que estava chovendo dentro do ônibus, que o ônibus não estava sem pneu, que o ônibus estava quebrando, dando conceito feito maestro. Você não viu nesses dois anos esse tipo de reclamação dos estudantes. Então, a contrapartida que nós queremos é organização. É só isso. Organização, disciplina, para que a gente possa verdadeiramente ter 2023 melhor do que 2022. Legenda Adriana Zanotto